A gente agora vai conversar com o nosso comentarista internacional, Flávio Aguiar, jornalista, escritor, professor aposentado da USP. Eu acho que ele está em Berlim, na Alemanha, é isso, né Flávio? Aproveitando, a gente já testa aqui o seu som. Bom dia! Bom dia, bom dia. Tudo bem com o som? Está tudo ótimo, está perfeito aqui, Flávio, está chegando bem. Bom, então vamos começar aqui, Flávio, com um fato bastante triste, né, que você acompanhou aí também no exterior, que foi a morte do tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, o Marcelo Aluísio de Arruda, né, o corpo desse guarda municipal e tesoureiro do PT, está sendo já velado, né, foi, enfim, ele foi morto no sábado, na própria festa de aniversário, e começou a ser velado o corpo dele no final da tarde deste domingo, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele morreu baleado pelo agente penitenciário e apoiador do presidente Jair Bolsonaro, né, que invadiu o local atirando, é o Jorge José da Rocha Guaranho, que também foi baleado, né, enfim, já que o Marcelo acabou revidando, e ele está no hospital, né, esse Jorge. Agora, o sepultamento do tesoureiro do PT vai ocorrer hoje, né, a repercussão dessa onda de violência que ocorre aqui no Brasil, Flávio, nesse período pré-eleitoral, por motivação política, está repercutindo aí na Europa. A gente teve, na semana passada, no comício do Lula, na Silelândia, no Rio de Janeiro, uma bomba caseira com fezes, né, que foi atirada, mas felizmente ninguém se feriu. Um drone também com fezes e urina foi jogado no público que aguardava Lula, em Uberlândia, Minas Gerais, no mês passado. Enfim, qual que é a repercussão desses fatos, né, que estão ocorrendo aqui no Brasil, nesse período pré-eleitoral aí na Europa, Flávio? Olha, é uma repercussão muito grande desse tipo de violência que está ocorrendo no Brasil e que se intensificou a partir da morte do Bruno e do Dom Philips na Amazônia. Inclusive pelo fato do Dom Philips ser o cidadão britânico, é claro que isso provocou uma reação muito grande, e continua provocando uma repercussão muito grande aqui na Europa e também no resto do mundo. Os casos de agressões contra os comícios do Lula também repercutiram. E agora, aqui na Europa, há uma repercussão na mídia, sobretudo na mídia escrita, do assassinato do Marcelo Arruda e também no caso da, depois da agressão do Jorge José da Rocha Guaranhos, né, que foi o assassino, ele também foi baleado, como você disse, e está no hospital. Há repercussões que se deve, sobretudo, a despachos internacionais da France Press e da Reuters, que estão sendo reproduzidos em várias mídias aqui, né, e toda essa repercussão liga esses fatos, sobretudo agora o assassinato do Marcelo Arruda, né, ao clima de violência e ódio que foi instaurado no país, e sobretudo a partir da campanha do atual ocupante do Palácio do Planalto, cujo nome eu me recuso a pronunciar, que motivou, assim, e buscou incrementar todo esse lado de ódio e, inclusive, claramente uma vontade de destruição dos seus adversários ou inimigos políticos, conforme ele, assim, os considere. Então, existe um comentário, claro, não há nenhuma, assim, não se dá uma responsabilidade direta ao usurpador do Palácio do Planalto, mas se comenta, assim, que tudo isso vem do bojo dessa campanha de ódio, de armamento do país, que foi um dos motivos centrais da campanha presidencial vitoriosa em 2018 e continuou, depois, sua pregação durante um mandato assim obtido. É uma coisa realmente lamentável, né, e fica também uma interrogação agora lateral, né, por que essa preocupação toda, ou esses recursos, sobretudo a ideia de fezes, coisas desse tipo, quer dizer que, inclusive, o juiz que autorizou a prisão do ex-ministro da Educação também foi alvo de um atentado na base de excrementos, coisas assim, que jogaram sobre o seu carro, inclusive com ele dentro, né. Então, de fato, é uma coisa extremamente lamentável e que vem contribuindo para esse clima ou essa imagem extremamente negativa do atual do Brasil, aqui na Europa, no exterior, né, quando, na verdade, em tempos passados, não muito distantes, o Brasil tinha uma imagem extremamente positiva, né, com seus problemas, claro, não há nenhuma ingenuidade nisso, né, mas sim a imagem positiva de ser um país que tinha uma diplomacia, uma ação externa voltada sempre para a negociação, para a mediação, né, para o que se chama atualmente de soft power, sobretudo da negociação e da diplomacia, né, e agora, infelizmente, a imagem do Brasil está ligada a esses casos de violência, desprezo pela vida humana, que vem desde o tempo da Covid, inclusive, tá, quando começou a pandemia, né, já em 2020, né. Lamentável tudo isso, realmente, Marilu, uma pena, uma família enlutada, vamos ver o que acontece com o assassino do Marcelo, eu li que ele está em estado grave, hospitalizado, foi baleado também, e vamos ver, sobretudo, o que acontece com ele. Uma outra coisa a notar também, para encerrar aqui, é o comportamento um pouco estranho da mídia tradicional, né, tentando, eu vejo assim, aqui de longe, tentando esvaziar o conteúdo político desse assassinato, né, ah, vamos ver o que é, se tinha alguma motivação pessoal ou não, né, é claro que numa investigação dessa natureza tem que se levar em conta todas as hipóteses, mas é óbvio que isso está ligado ao clima político de extrema violência que está sendo implantado no país, e isso também está sendo sublinhado aqui como recurso eventual diante de uma derrota eleitoral, provavelmente. Exato. Agora, Flávio, vamos falar também sobre o assassinato, né, do Shinzo Agas, primeiro, do Japão, né, também num período de campanha eleitoral, só que no Japão esses crimes, né, violentos, são raros, né, Flávio? E chocou bastante, né, o mundo, esse assassinato do Shinzo Abe, né? É, eu andei fazendo um levantamento, inclusive, Marilu e espectadores, sobre casos de violência política no Japão, né, e realmente são poucos, né, Embora nos últimos tempos houve um incremento desses casos também, quer dizer, agora no século XXI, né, mas o incremento significa o seguinte, antes havia um episódio desses em cada 30 anos, enquanto que agora, nesse começo, nesses 20 anos, né, já o caso do Abe é o terceiro caso que ocorre de violência com o assassinato, né, de políticos, num deles, inclusive, morreram dois políticos, né, no caso do Shinzo Abe, agora, é uma história muito complexa, porque o assassino, enfim, tecnicamente ainda suspeito, digamos, mas acusado, né, Tetsuya Yamagami, ele alega que ele queria, na verdade, inicialmente, matar um membro da Igreja da Unificação, mais conhecida como Seitabum, lembram o reverendo coreano, que nasceu na Coreia do Norte, depois viveu nos Estados Unidos, acabou morrendo em 2012, se eu não me engano, ele morreu na Coreia do Sul, onde ele tinha se mudado, né, Inclusive, o reverendo Mula, se eu não me engano, ele esteve no Brasil, há uns tempos atrás, ou pelo menos a Igreja dele teve uma repercussão também no Brasil. E o assassino que atirou no Shinzo Abe, um político extremamente conservador, é bom que se diga no Japão, mas nem por isso que mereça uma violência dessa natureza, né, ele alega que, há uns 20 anos atrás, a mãe dele, que está viva ainda, fez doações vultuosas para essa Igreja, e que a arruinaram financeiramente. E ele diz, então, que ele queria inicialmente matar um membro desta religião, desta Igreja. E, entretanto, depois ele mudou o alvo para o Shinzo Abe, porque ele responsabilizava o Shinzo pela presença da Igreja, que ele teria facilitado, a presença dessa Igreja no Japão. E ele, então, decidiu perseguir e matar o Shinzo Abe. Aparentemente, ele usou uma arma de fabricação caseira. Olha que ponto nós chegamos. que ele mesmo fabricou a pistola com que ele acabou atirando no Shinzo Abe, atingindo ele duas vezes pelas costas. E ele tentou antes, mas ele não pôde concretizar o seu plano, porque o Shinzo Abe estava num recinto fechado e havia um controle para entrar lá. E ele acabou, então, localizando esse comício que o Shinzo Abe ia fazer a céu aberto, na rua, e optou por ir lá atirar. É uma tragédia, realmente, uma coisa terrível. Agora, como eu disse, a motivação ela é estranha. Então, aponta, em todo caso, por uma questão de vários fanatismos. e possivelmente o assassino, no caso, o Tetsuya Yamagami, vá ser alvo também de avaliações psiquiátricas, coisas assim, porque realmente é uma situação muito bizarra ele alegar esse tipo de motivo para cometer um crime desta natureza. O crime aconteceu dois dias antes da eleição de parte do Parlamento Nacional no Japão, e o partido do Shinzo Abe obteve mais uma vitória nesta eleição. Ele agora, ele detém, a eleição era parcial, não era de todo o parlamento, mas com o resultado eleitoral, ele detém agora dois terços, uma maioria de dois terços no Parlamento Nacional japonês, o que torna, digamos assim, o que o torna capaz de levar adiante inclusive a campanha política do Shinzo Abe, que era uma campanha para modificar a Constituição do Japão, que é uma Constituição que proíbe o recurso à Força Armada, a não ser, no caso, defensivo do país, e o Shinzo Abe queria modificar essa Constituição que foi imposta pelos Estados Unidos logo depois do final da Segunda Guerra, para possibilitar que o Japão pudesse inclusive agir externamente. Aí é uma questão de disputa com a China, eles têm até disputas territoriais com a China em torno de ilhotas lá no mar próximo ali, pequenas ilhas que estão em disputa entre o Japão e China, mas com a pressão crescente dos Estados Unidos inclusive para neutralizar a China, eu penso que o Shinzo Abe queria uma participação mais proativa nesse confronto, claro, que do lado norte-americano, embora que lhe quisesse também uma maior independência nessa questão para o seu próprio país. É uma tragédia, mais uma tragédia política a lamentar nesse momento que nós estamos vivendo, essa irrupção toda de violência retórica ou às vezes por vias de fato como aconteceu neste caso também. Exato, agora vamos destacar a guerra da Ucrânia, os países do G20 estão pedindo o fim dessa guerra que já está no quinto mês, enfim, como é que você também está analisando esse fato, Flávio, quinto mês de guerra, os líderes do G20 também pedindo o fim desse conflito. Olha, o que eu tenho lido aqui é que na verdade o G20 se dividiu. Quer dizer, existe o bloco do Ocidente liderado pelos Estados Unidos que tinha tido a reunião do G7 dos como é que se diz dos ministros de relações exteriores também há pouco tempo aqui, realizado aqui na Europa e esses países agiram em bloco sim, condenando a Rússia e quando eles falam em fim da guerra eles falam o seguinte, eles falam que a Rússia tem que parar a guerra, é isso, porque na verdade esses países com a liderança dos Estados Unidos, embora em graus diferentes, eles têm incentivado a guerra através da entrega de novas armas sempre para a Ucrânia e também através da retórica e das sanções econômicas contra a Rússia, quer dizer, então a postura desses países ela é muito agressiva também, com isso eu não estou justificando a invasão russa, eu penso que para falar muito claramente, eu penso que o Putin que tinha uma reivindicação correta com relação à segurança da Rússia diante da expansão da OTAN para o antigo leste europeu, o Putin acabou com a invasão, ele pisou na bola, ele perdeu a razão que tinha e criou uma situação também bastante conflituosa no conflito, nesse confronto, melhor dizendo, que já vinha de antes envolvendo inclusive as regiões de etnia e fala russas na Ucrânia, em nome das quais o Putin está promovendo essa invasão. Tanto essa situação no G20 foi complicada que pela primeira vez não houve, olha, não só não houve uma declaração final do grupo inteiro do G20, não houve pela primeira vez nenhuma foto da reunião, eles não conseguiram fazer nenhuma foto da reunião. Além do mais, há relatos, por exemplo, que o secretário do Estado norte-americano Anthony Blinken, que é o responsável da política externa, e o Sergei Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores da Rússia, estiveram presentes algumas vezes no mesmo recinto, na mesma sala da reunião, e se ignoraram mutuamente assim, de maneira bastante clara, quer dizer, não falaram entre si, não trocaram nem abanicos, nada, quer dizer, o Lavrov, inclusive, se retirou por duas vezes da reunião. A primeira, quando falou a ministra de Relações Exteriores da Annalena Barbocco da Alemanha, que é extremamente agressiva em relação à Rússia, do Partido Verde, e a segunda vez quando falou o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, e ele acabou, depois da sua fala, ele acabou saindo da reunião e indo embora. Mas foi ressaltado, inclusive, na mídia internacional que os países dos BRICS, por exemplo, liderados pela China, o Brasil, inclusive, se abstém dessa questão das sanções. E também não partilharam dessa pressão dos países do G7, liderados pelos Estados Unidos, sobre a Rússia. Quanto à guerra em si, olha, eu vou... Comentários rápidos, porque a situação, a situação geral, digamos assim, está inalterada nos últimos tempos, a não ser pelo fato de que a Rússia, embora de maneira lenta, ela está consolidando o seu predomínio nessa região do leste da Ucrânia, na região do Donbass, lá em Luhansk, Donetsk, a Rússia vem, passo a passo, consolidando a sua posição nessa região. eu vou citar uma frase do chanceler de ferro, alemão, o Bismarck, chanceler lá da Alemanha no século XIX, no final do século XIX, ele dizia o seguinte, um tanto ironicamente, ele dizia assim, nunca se mente tanto como antes de uma eleição, durante uma guerra e depois de uma caçada. É claro que se fosse o Brasil, ele podia acrescentar uma pescaria também, a Alemanha não é um país notável para as suas pescarias, porque, enfim, não é um país piscoso propriamente, mas o fato é que, primeiro, é muito difícil saber o que de fato está acontecendo na guerra, porque a mídia do Ocidente, ela só fala de atrocidades do lado russo, só cita informações dadas pelo governo da Ucrânia, e por outro lado, eu tenho acesso também, graças a amigos inclusive do Brasil, a relatórios do exército, das forças armadas russas, que também só falam de vantagens do lado russo e o que fizeram, o que deixaram de fazer, neutralizaram não sei quantas armas, não sei quantas bombas, neutralizaram tantos, desneutralizaram tantos soldados da Ucrânia e coisas assim. Em todo caso, aqui na mídia, do Ocidente, francamente, pró-Kiev, estão começando a aparecer vozes dissonantes, dissonantes em dois sentidos, primeiro, apontando a dupla responsabilidade, tanto, ou tripla, da Rússia, em relação à guerra, mas também da OTAN, dos Estados Unidos, da Inglaterra, e do próprio regime de Kiev, na provocação da situação que levou ao conflito armado. E uma outra forma de dissonância é que está se falando cada vez mais que é impossível a Ucrânia ganhar essa guerra. eu vou lembrar uma situação muito dolorosa para nós, latino-americanos, muito se discute, por exemplo, sobre as atrocidades que o Exército brasileiro cometeu na Guerra do Paraguai, junto com o Exército argentino e o Exército uruguai, mas sobretudo o brasileiro que teve a maior parte, digamos assim, da responsabilidade sobre o que aconteceu. e de fato houve atrocidades. Agora, não dá para imaginar o Paraguai invadindo o Brasil. Não dá para pensar que um país do tamanho do Paraguai pudesse invadir um país do tamanho do Brasil e sair impune disso. Aqui está acontecendo uma coisa parecida. Não dá para colocar a Ucrânia frente a frente com a Rússia. Não dá pelo tamanho, pela questão do armamento disponível, dos recursos, da economia, a Ucrânia é o país que está sendo destroçado. A população da Ucrânia está sendo usada como bucha de canhão por uma política agressiva dos Estados Unidos, sobretudo, mas também da Inglaterra e outros aliados para enfraquecer a Rússia. E isso está contribuindo para criar uma situação extremamente difícil aqui na Europa inteira. Se fala do problema alimentar da África e tudo que é gravíssimo, realmente, é muito agravado pela questão da guerra. Novamente, a Ucrânia responsabiliza a Rússia, a Rússia responsabiliza a Ucrânia pelo que está acontecendo, mas aqui na Europa a inflação está correndo solta. Para um padrão europeu é altíssima e com um detalhe fica muito claro, ela é a inflação que está ocorrendo aqui em todos os cantos da Inglaterra, digamos, até a Polônia, a Hungria e outros países passando pela Alemanha, a inflação é muito desigual. Ela atinge, sobretudo, o setor energético e alimentos. Então, por exemplo, na Europa do Ocidente, aqui, a inflação está sendo estimada, aqui mesmo na Alemanha também, em torno de 8%, que é um número muito alto para um país, um meio continente, que se orgulhava de uma inflação zero até pouco tempo atrás. mas isso é desigual porque no setor de alimentos essa inflação é muito maior, ela praticamente tem triplicado preços. Basta fazer uma coisa empírica, ir à feira, ir ao supermercado para notar esse aumento brutal que está havendo no setor de alimentos que penaliza também, não com a mesma gravidade de uma população como a africana, mas que penaliza também a população mais pobre. É uma situação que está ocorrendo aqui muito tensa e também, um último comentário nessa frente, uma última coisa, existe também uma preocupação cada vez maior com a questão da energia. Não apenas com o preço da energia, está se falando aqui na Alemanha inclusive em racionamento de energia durante o inverno, está se falando por exemplo em medidas como obrigar todas as casas a manter uma temperatura durante a noite, durante o inverno, abaixo de 17 graus na calefação, com exceção dos centros de idosos e creches, coisas desse tipo assim, mas se fala também em racionamento da água quente por inverno, nós estamos vivendo uma situação, estamos em pleno verão, mas o inverno já começou, porque a preocupação está se falando o que vai acontecer com o inverno. Uma outra coisa também, o próprio Partido Verde está assumindo a ideia de que diante da necessidade de diminuir a dependência em relação ao gás russo, que se volte a utilizar as termoelétricas à base de carvão, quer dizer, a campanha para deter a mudança climática vai para o beleléu com isso, e entre outras forças é o Partido Verde que está se dizendo isso por uma política que está dominando a cúpula desse partido de completa condenação, completa agressividade em relação à Rússia, quer dizer, nós estamos regredindo em muitas frentes, eu costumo até, já escrevi a esse respeito, gente que há dois anos atrás, três anos atrás ia para as manifestações aqui cantando canções pacifistas, We Shall Overcome, Where Have All The Flowers Gone e tudo mais, Bella Ciao, agora, na verdade, estão exigindo a entrega de mais e mais armas para a Ucrânia e estão fazendo propaganda da guerra, pessoas que eram de esquerda ou que continuam se achando de esquerda e que, claro, são motivadas porque Vladimir Putin, o presidente russo, tem uma política realmente de cura autoritária, mas não é por isso que nós vamos favorecer também a política expansionista, guerreira, imperialista dos Estados Unidos e da OTAN. nós sempre falamos da América Latina como sendo reduzida muitas vezes a situação de quintal nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão reduzindo a União Europeia ao seu quintal, um quintal rico, não é tão pobre quanto a América Latina, mas assim mesmo quintal. estão sendo a gente tem uma expressão até gaúcha, devo dizer, meio castelhana, os Estados Unidos estão acaudilhando a União Europeia, estão pondo atrás de si a União Europeia que está se transformando num protetorado militar dos Estados Unidos. Então, a situação é muito complicada, tensa e o pior ainda é que fica cada vez mais claro, como você disse, estamos no quinto mês e que essa guerra não vai parar logo. Ela vai continuar, vai se transformar numa guerra de desgaste, ou seja, o último comentário é o paraíso para a indústria armamentista, uma guerra que não tem fim. Exato. Flávio, a gente já está praticamente no finalzinho, mas algum comentário seu a respeito da sucessão do Boris Johnson, como é que está essa disputa aí no Reino Unido? Bom, está assim, até o momento 11 políticos britânicos se apresentaram como possíveis candidatos à sucessão de Boris Johnson. Alguns outros declinaram, até alguns que eram muito considerados candidatos muito fortes declinaram. Por que que isso está ocorrendo? É que a sucessão do Boris Johnson é uma bomba. O que motivou de imediato a renúncia do Boris Johnson foi mais um escândalo sexual que é uma moeda corrente em matéria de política britânica. Desde a década de 30, lá já houve vários casos de traições conjugais. Na década de 30, o casamento do rei Eduardo VIII com uma divorciada norte-americana obrigou-o a renunciar ao tronco. Hoje, isso seria considerado um motivo fútil para provocar uma renúncia. Mas naquela época não era. Pior ainda, seria considerar que eles, os dois, o Simpson, que era a sua amada, e o rei Eduardo VIII tinham simpatias pelo nazismo germânico. Isso seria um motivo muito pior hoje em dia do que até foi considerado naquela época ainda antes da Segunda Guerra Mundial. E outros escândalos que houve, o caso profundo dos anos 60, a questão do príncipe Charles com a Lady Di, com a Camille, enfim. E agora houve também esse escândalo sexual. O Boris Johnson indicou para vice-líder do Partido Britânico um político Chris Pitcher que já tinha acusações de assento sexual e que em junho agora foi acusado de assediar dois homens numa festa privada. Mas isso é a ponta do iceberg. O problema todo na Inglaterra chama-se Brexit. Quer dizer, foi uma bomba que foi instalada irresponsavelmente do ponto de vista político pelo David Cameron, que era o primeiro ministro em 2016 quando fez o plebiscito. Ele esperava ganhar, perdeu, com a colaboração do Boris Johnson que fez propaganda pelo Brexit já naquela época. depois a Theresa May que tentou negociar com a União Europeia não conseguiu. Ela nomeou o Boris Johnson ministro de relações exteriores, seu secretário de relações exteriores na Inglaterra. Ele só atrapalhou porque tinha seu estilo impulsivo, meio da Donald Trump e tudo mais. Depois ele teve problemas com as festinhas organizadas na sua residência oficial, orgias alcoólicas, coisas espantosas. mas o que aconteceu na verdade é que desde então a Inglaterra também está sofrendo esses problemas que eu mencionei aqui, inflação, etc. E está numa situação, está numa sinuca de bico porque o Brexit na verdade agravou a situação econômica na Inglaterra. Há uma série de contenciosos internos com a Escócia, com a Irlanda do Norte, há uma série de problemas econômicos, há problemas de desemprego provocados pela tensão com a União Europeia, quer dizer, tudo isso provocado também pelo estilo intempestivo de Boris Johnson, faz com que a sua sucessão seja um problema, inclusive para quem vai sucedê-lo. E estamos vivendo uma situação, isso motivou o pedido de renúncia que foi provocado pelos seus próprios correligionários, isso terminou fazendo com que no momento atual o Partido Trabalhista tenha uma leve vantagem nas intenções de voto anunciadas sobre o Partido Conservador, que era o Partido de Boris Johnson. Foi isso que motivou a sua renúncia no fundo. Vamos ver. Vamos aguardar. Flávio, a gente agradece muito aqui a sua participação, a gente já estava com saudade aqui de você, viu Flávio, apareça sempre quando tu der, um forte abraço para ti, viu? Um forte abraço para ti também, para eu, uma saudação para os e as espectadoras, espectadores, que estão nos acompanhando e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, querido Flávio. Falamos aqui com o Flávio Aguiar, comentarista internacional, jornalista, escritor e professor aposentado da Universidade de São Paulo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.